A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Lisboa Mo화 e Cú Speed Pro Sourinho heatsfacto do sonho pragista Presenta Luxus Melody Lisboa sempre foi, será a minha city TTP quinta do moncho é a minha street E vivo nela até ao limite É na noite que ela se distingue Lisboa, cidade das provezas Já dentro dela esquece Porque à noite, todo dia, ela é riqueza Já pertenceu à realeza Como vês nua e crua, ela é excelente Ao cair da noite é como o vento Não há palavras para descrevê-la, é simplesmente Fora de série, é um diamante É pura, é bonita, é deslumbrante Já na avenida vejo que é elegante Olho para o céu como é surpreendente A brilhar tanto como uma estrela cadente Vou falar de Lisboa um pouco Como ela é nua e crua Neste som tem que a voz me doa Doa, 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 doa Na verdade, na boa Na Duga, há muitos becos Só anda nele quem conhece os trajetos Tanto faz, seja branco ou preto Mesmo tanto em posição, tens que estar atento Às encruzilhadas e aos estreitamentos Porque em Lisboa há sempre um caminho secreto Onde só sobrevivo mais perto Andando com cautela, estando sempre tinto Há que saber curtir nela a todo momento Basta estar perdendo para lhe apanhares o jeito Depois de lhe apanhares o jeito, tu vais ver Que não há melhor sítio para se viver Venha conchego até Lisboa, sem temer E quando for para ir embora, ninguém vai querer Amo-te Lisboa, tens que saber I'm, I'm love you, love you, my Lisbon Vou falar de Lisboa um pouco Como ela é nua e crua Neste assunto em que a voz me doa Doa, todo a verdade na boa Já no meio da paixa, no bairro alto, sem stress Dão um berro bem alto, com os pés bem firmes No asfalto, I'm love you, Lisboa Eu e o Tiago, entramos num pima Vidros fumados, nós os dois Pueda pesados, prontos, preparados Para o pecado, passamos por Alcântara Estamos mentalizados, hoje até de madrugada Estamos consumados, porque curto e sem parar Nunca teve prazo, vou tirar E não bazo, hoje à noite vai dar Um arraso, se queres curtir Vem para Lisboa, vem sentir o ecstazido A tua gana boa, na cita ou no guia Já sabes como isto soa, isto é Lisboa Nua e crua Vou falar de Lisboa um pouco Como ela é nua e crua Neste som tem que a voz me doa Tudo a verdade na boa Vou falar de Lisboa um pouco Como ela é nua e crua Neste som tem que a voz me doa Tudo a verdade na boa Vou falar de Lisboa um pouco Como ela é nua e crua Neste som tem que a voz me doa Tudo a verdade na boa Neste som tem que a voz me doa Neste som tem que a voz me doa